Nesta quarta-feira, nossa equipe esteve em Cascavel, Paraná, no Show Rural. Um agro-evento trazendo avanços tecnológicos para o homem do campo, desde maquinários às sementes. Também foram realizadas palestras para vários setores da agricultura. Estiveram presentes no local os governadores dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Em sua fala, o governador do Paraná, Beto Richa, destacou a importância da ferrovia para a escoação da produção dos estados. Agora há pouco ainda, conversando com a Azambuja, a necessidade de pressionarmos ainda mais o governo federal para a implantação da ferrovia, que vem lá de Maracajú, passando por Guaíra, Cascavel e indo até o porto de Paranaguá, levando a produção do centro-oeste e do nosso estado também, facilitando para o nosso porto. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, também comentou sobre a importância do evento. Saudar aqui o Leonardo, prefeito de Cascavel, saudando a todos os prefeitos. Cumprimentar o Valdomiro também, prefeito lá de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, presente aqui também. Quero saudar também aqui o Dilvo, agradecer, Dilvo, pela recepção, pelo sucesso da 29ª edição do show rural aqui da Copavel, da importância do trabalho que vocês fazem. Você foi muito claro do resultado que isso tem dado para a economia brasileira, para o desenvolvimento, a super safra, que se avizinha sendo colhida por todo o Brasil, e principalmente os números dos nossos quatro estados. Nós temos uma economia muito forte e que ocupa realmente um espaço de oportunidades nos estados e que ajudam a economia brasileira como um todo. Durante o evento, foram assinadas parcerias entre os estados, visando o aumento da produção de carne que deve atingir ainda nesse ano 150 bilhões de toneladas. Uma mensagem para o Coneçu do nosso estado. Primeiro dizer da alegria de encontrar aqui o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro, nesse show rural da Copavel. Tivemos reuniões aqui importantes com os quatro governadores. Nós temos uma política hoje de integração, isso é importante para os nossos municípios, nossos estados, e principalmente dizer ao Coneçu que todos os municípios do Coneçu, indistintamente, terão os investimentos em infraestrutura urbana do governo do estado. É uma política nossa de uma parceria aos prefeitos, ou drenagem, ou asfalto novo, ou recapiamento. Essa decisão é uma decisão local, é as lideranças locais, os prefeitos com as lideranças que vão escolher, e nós vamos implementar um grande programa de investimento, de infraestrutura, de apoio aos municípios, do pequeno agricultor, para fortalecer essas cadeias produtivas e poder fazer com que Mato Grosso do Sul, mesmo em tempos difíceis, a gente consiga ir suplantando a crise e melhorando o nosso desempenho, fazendo o crescimento. O estado só cresce se o município crescer junto, então nós precisamos ter essa parceria e fazer o crescimento de todos os municípios. Na verdade, o governador foi muito feliz na sua fala, deixou de forma explícita o significado de Mato Grosso do Sul, foi muito feliz ao explicar o posicionamento de Mato Grosso do Sul e nos honrou, nos orgulhou de uma forma bastante digna. Eu quero abraçá-lo com muito carinho e dizer obrigado a essa liderança inquestionável. E no estande de Mato Grosso do Sul, uma exposição de produtores do estado, derivados do mel, a famosa linguiça de maracajú e frutos da região. O prefeito Valdomiro Sobrinho, juntamente com vereadores, estiveram no estande conversando com o governador Reinaldo Azambuja. E no estande de Mato Grosso do Sul, um bom trabalho de Mato Grosso do Sul, o que é um bom trabalho de Mato Grosso do Sul? E no estande de Mato Grosso do Sul, um bom trabalho de Mato Grosso do Sul, o que é um bom trabalho de Mato Grosso do Sul? o que é um bom trabalho de Mato Grosso do Sul? E no estande de Mato Grosso do Sul, um bom trabalho de Mato Grosso do Sul,